Olá pessoal, tudo bem? Bom dia! Larguei a faxina pra vir aqui atender um pedido lá do grupo Entre Nós com Cacau Schwartz ao vivo, aqui no YouTube mesmo, só que um grupo. O pessoal, né? Os seguidores fiéis aqui do canal, a gente tem um grupo, onde a gente fica ali trocando ideia, batendo papo, rindo, brincando, falando sério, zoando, né? Ao vivo e a cores, interagindo diretamente com a galera que eu gosto. Aí quem assiste lá sabe que eu tô na faxina aqui, porque minha filha tá chegando da Itália e eu vim dar uma ajeitada no quarto dela, depois eu mostro pra vocês, tá? Bom, aí alguém lá no chat falou, Cacau, fala da sua experiência com o Botox. Quem acompanha o canal sabe que eu fiz preenchimento labial, que eu tô assim... Ai, arrumei até um amante, que eu nunca mais quero deixar o meu amante, porque eu passo o dia inteirinho admirando o meu amante, porque eu estou apaixonada nele. O espelho. Eu passo o dia inteiro namorando minhas beissolas, eu tô tão feliz, eu tô tão realizada. Eu só me arrependo de uma coisa, de não ter tido um Alexander, um doutor Alexander da vida, que tivesse me convencido disso antes. E olha que o doutor Lúcio até que tentou, tanto o Botox quanto o preenchimento, eu sempre tive muito pavor. Quem acompanha o canal aí sabe da minha história, né? Minha experiência de quase morte por injetar algo no meu corpo, né? Deixar alguém injetar algo no meu corpo. Mas, ó, antes tarde do que nunca. Tudo no tempo de Deus, né? Já o Botox, que o Alexander também acabou me convencendo, o Alexander é um cirurgião plástico lá da Áustria, em Viena. Ele é marido da minha sobrinha Amanda. E desde o casamento do meu sobrinho também, lá na Áustria, né? Que ele me convenceu de fazer preenchimento labial, Botox. Segundo ele, eu fiz o lifting facial, mas que faltava a segunda etapa. Porque o lifting facial, ele não faz milagre. Então, ele é uma etapa, né? Aí, ele falou, olha, ficou bom, mas você tem que fazer a segunda etapa, né? Que são os preenchimentos, Botox e tal. E aí, eu falei, ah, quando a gente vier, a gente faz, ou quando você for, você faz. E ele veio e fez o preenchimento labial, que eu tô apaixonada, e o Botox. Que ele colocou até aqui, ó. Até nessa altura aqui, tá? Mas ele colocou bem pouquinho, apesar de ter colocado todo esse contorno aqui, ele colocou bem pouquinho. Que é pra ficar algo bem natural e não ficar, né? Então, ó, ele aplicou aqui. E ele saiu aplicando, dando pequenas aplicaçõezinhas ao longo de toda a testa. Como que ficou? Ó, vamos fazer cara de brava. Tá vendo, ó? Claro que o vimquinho tá aqui, até porque, né? Já tá profundo, demorou. E isso aqui, só com preenchimento, é que eu sumiria completamente, né? Pelo menos por alguns meses. Não quero ficar com cara de boneco de cera. Não quero. O meu lifting, eu já pedi ao doutor Lúcio que fosse algo bem sutil, que fosse só mesmo pra tirar os excessos, né? Então, ó, cara de brava. Vamos olhar pra cima, pra ver o que aconteceu na testa, que eu não tinha também muita coisa na testa. Inclusive, o meu lifting facial também foi feito daqui até o pescoço. Na minha testa não foi mexido, justamente porque eu não tinha nada pra ser feito na testa. Olha pra cima. Ó. Tá vendo? Ele colocou tão pouquinho, que nessa região aqui, ó, nem surtiu efeito. Porque o que eu tinha antes, continua aqui. Surtiu mais efeito aqui, ó. No contorno aqui da sobrancelha. E ele aplicou também... Um picadinho de nada aqui e aqui. Que segundo ele, era pra levantar. Quando eu sorrisse, ó, quando eu sorrio agora, ó, o músculo puxa pra cima, tá vendo? Antes, quando eu sorria, pra baixo ou séria. Tá vendo eu séria? Ó. Antes, se eu ficasse séria, fazia automaticamente um olhar de triste, de brava, né? Isso tem a ver com a musculatura do rosto, independente de jovem ou já coroa, tá? Eu tô com 51 e meio, fevereiro, faz 52 anos. E a primeira blefaroplastia que eu precisei fazer, eu tava com 32 anos. O lifting, que basicamente também foi um pouco mais do que a blefaroplastia, 50, 49 anos, né? Porque eu tenho dois anos. Fiz o lifting em 2018. Então, gente... O que que eu... Qual é a minha opinião sobre o Botox? Eu gostei. Eu gostei. Achei que harmonizou mais, sabe? Principalmente o meu sorriso, ó. Tá vendo aqui? Agora, segura mais a onda aqui, né? Principalmente essa área aqui, ó. Eu gostei muito. Ó. Gostei muito, 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 muito aqui, ó. Do canto da boca, que não fica mais assim. E ele tinha razão, porque ele falou, você vai... O que mais vai te surpreender no Botox é o cantinho da boca, que agora vai ficar reto ou um pouco pra cima e não mais pra baixo. E ele tinha toda razão. Eu amei. O meu sorriso, ele não melhorou só por causa do preenchimento labial, não. Tem a ver com o Botox também. Mas foi só uma picadinha de cá e outra de cá. Eu tô muito satisfeita com o Botox. Eu viraria escrava do Botox? Não. Eu não viraria escrava do Botox porque eu não tenho mesmo a pretensão de ficar, né? Com aquela cara de boneco, de cera, de museu. Mas o lábio, sim. O preenchimento do lábio, eu não pretendo mais ficar sem. Só se Deus falar, não, você vai ficar sem sim, porque quem manda na minha vida é Deus, né? Mas se Deus falar, vai que é sua, filha. Eu quero você feliz, eu vou fazer sim. Quantas vezes acabar esse aqui, eu faço... Eu coloquei 1ml, tá? De ácido hialurônico nos lábios, tá? 1ml. Foi o suficiente. Eu não quero nem mais e nem menos. Talvez, talvez... Se ele achar que sim, que eu tenho razão, eu vou pedir que da próxima vez ele coloque um pouquinho mais no superior e menos no inferior. Pra ficar um pouquinho mais com esse pontinho aqui, ó. Um pouquinho mais inchadinho. Mas é coisa mínima mesmo. Mas eu vou continuar no 1ml. O Botox, eu faria de novo? Com certeza. Vou fazer de novo, sim. Vou manter. Até porque o Botox, ele não tira a ruga. O que ele faz é paralisar, né? O músculo. E... Pra que aquilo não prossiga, né? Então, o Botox, ao contrário do que muita gente pensa, não é coisa de gente velha. Até porque velho também é gente, né? Mas o Botox não é coisa pra velho, igual muita gente acredita. Você aí que é jovem e que já tem, né? Você sabe que você já tem, até de genética mesmo, esse vinco aqui, muitos pés de galinha. A melhor opção pra você, se puder, é já começar desde de cedo com o Botox. Que é para prevenir. Pra que quando você chegar aí nos seus 50 anos, você chegue com o mínimo possível pra ser corrigido, né? Porque o Botox, ele mais previne do que corrige, tá? Então, ó. Ó. Segura bem. Cara de brava. Cara de brava. Vamos olhar pra cima. Aqui, ó. Da próxima vez, eu vou alertar ele que coloque um pouquinho mais aqui, porque é justamente aqui que tem alguma coisinha e aqui continuou. Mas eu lembro que ele investiu mais nessa região aqui, tá? Nem foi pra cá, foi pra cá que ele investiu mais. Principalmente por conta do sorriso aqui, que engilhava muito. Eu não tenho problemas necessariamente com ruga, gente. O meu problema maior é pele flácida, tá? O meu lift facial, segundo o doutor Lúcio, foi retirado 3 centímetros de excesso de pele de cá e 3 centímetros de excesso de pele de cá. Muita gente fala pra eu comentar sobre o meu pescoço. Deixa aí se você quer saber o que, como, por que e como foi feito o meu pescoço, que eu amei. Eu, desde o início, eu falei. Se ele corrigir meu pescoço, já tô no lucro, que é o que realmente me incomoda. Era o pescoço e a mandíbula aqui, que tava bem caidinha já. Eu acho que a mandíbula podia, inclusive, ter ficado um pouquinho melhor, né? Mas isso aqui também é coisa fácil de corrigir, pelo que eu andei pesquisando por aí, pelo que o próprio Alexander, meu sobrinho, marido da minha sobrinha, me falou. Enfim, eu amei o Botox. Eu não seria... Eu não ficaria escrava dele, mas enquanto eu puder, eu vou, sim, retocar, fazer, porque eu achei que ficou bem bacana aqui, ó. Achei que ele deu uma levantada a mais no meu olhar aqui. Só dele segurar a onda aqui, ó, e eu saber que isso aqui, que esse vinco aqui, ó, não vai continuar aumentando, né? Que vai prevenir pra que ele não continue aumentando. Maravilhoso! Amei o Botox aqui no cantinho da boca. Dizem por aí que não existe Botox daqui pra baixo. Isso é relativo, né? Isso é relativo. Depende de com quem eu fiz com cirurgião plástico, né? Muito, muito cuidadoso, muito generoso, muito... Como é que fala, gente? Vaidoso e perfeccionista. E eu nem imaginava que faria algo aqui na hora que ele aplicou. Vou colocar um cantinho aqui, que é pra levantar esse seu sorriso. Eu ainda pensei assim, uai, será que isso existe mesmo? Existe, porque o meu sorriso, de fato, é outro, tá? Bom, tá aqui seu videozinho que você pediu, tá bom, amor? Eu vou voltar pra minha faxina. Gostei do Botox, sim. Não viraria escrava dele, porque tem gente que vende até a mãe, né? Pra continuar fazendo procedimentos aí, porque vira um vício. Não, eu não ficaria viciada a ponto de vender até meus batons pra botar Botox, não. Mas enquanto eu tiver condições, eu coloco sim, porque eu gostei sim. Eu achei que fez uma diferença boa, sim. Agora o meu lábio, amor, se eu tiver que vender calcinha no sinal, pra continuar preenchendo os meus lábios, eu vendo sim, porque, nossa senhora. Deixa eu olhar aqui pro meu amante. Não é, amor? Espelho, espelho meu. Diga-se no mundo. Existe uma mulher que encheu os lábios mais feliz do que eu. Tem nada, não? Tem não, né? Então, eu tô ligada, tô sabendo. Tem não. Eu tô feliz demais da conta. Eu tô satisfeita demais da conta. Como eu já disse, você aí que perguntou 1ml. Foi o que eu coloquei nos lábios, tá bom? E ácido hialurônico. Ó, vou embora. Joinha, sei que gostou. Negativo, sei que não gostou. Qualquer dúvida que vocês tiverem, tanto sobre lifting, sobre botox e sobre o preenchimento labial, deixa aqui nos comentários deste vídeo que eu volto, gravo um vídeo respondendo todas as perguntas que vocês forem deixar aqui. Eu faço um vídeo específico, só pra responder a dúvida de vocês, tá bom? Uma quarta-feira maravilhosa pra todos nós que merecemos. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, amores. Não tem vinheta, não. Tchau.